Olá, tudo bem? Bem-vindos, aqui é a professora Karine Brandão, professora de ciências da EJA. Hoje nossa aula, nossa quinta aula, ela é uma aula específica para os alunos do estágio 5, sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje, ela tem o tema Nossas Heranças. Essa aula, ela é a parte 1, ok? Nós vamos ter uma segunda aula continuando esse tema Nossas Heranças. Para o porquê Nossas Heranças? Vejam bem, a gente começou a estudar um outro bloco de conteúdos, não foi isso? Que foi o bloco de conteúdo sobre identidade. E quando a gente vai falar sobre identidade e ciências, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essas heranças, tá? Então, o que que acontece? Para a gente começar a nossa aula, a gente vai ter aqui uma charge da Mafalda, né? Que diz o seguinte, viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. E aí, vocês estão lendo? Importante. Olha bem o que é dito, né? Viver sem ler é perigoso. Por que é perigoso? A gente pode acreditar em qualquer coisa. Se a gente não lê, se a gente não tem essa interação com o mundo, com o que está acontecendo à nossa volta, a gente pode ficar, né? Sem noção sobre algumas coisas que vão implicar na nossa vida. E quando a gente fala de identidade, a gente também tem que discutir um pouco sobre essa nossa leitura de mundo. Tá ok? Vamos lá. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos três objetivos. Primeiro, explicar a organização básica da célula e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Segundo objetivo dessa aula, associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relação entre ancestrais e descendentes. E o terceiro objetivo, discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade. Como a própria professora já falou, né? A gente vai ter duas partes, né? Essa é a primeira aula e a continuação dessa aula num segundo vídeo, ok? Pra gente começar, então, falando sobre essa aula de hoje, né? A gente tem aí o mundo das bactérias. Essa tirinha de Gnick Nausea, né? Fernando Gonzale. E ela diz o seguinte, o mundo das bactérias. E aí a gente vê uma bactéria e ela diz assim, ó, estou tão sozinha, vou me duplicar. Ó, atenção com essa palavra, hein? Vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Que cara chato. Vamos embora. E aí, o que aconteceu? Que história é essa, professora? Hum, nós vamos estudar sobre essa duplicação, sobre essa transmissão dessas nossas informações, sobre as nossas heranças biológicas, nessa aula e na segunda parte desse vídeo. Quando a gente fala de herança, a gente pensa logo em quê? Dinheiro, né? Bens materiais, posses. Alguém morreu na família e está dividindo os bens materiais. Só que a gente não tem herança só material. A gente também vai ter heranças sociais, culturais. Quais são as nossas heranças sociais, as nossas heranças culturais? As informações, né? Aquelas histórias, aquelas tradições familiares, familiares, tudo isso são informações. A gente vestir roupa hoje em dia é uma informação que é uma herança dos nossos ancestrais. A gente tomar banho todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, isso também é uma herança. Só que é uma herança cultural, tá? Só que assim, quando a gente pensa em ciências, né? Em biologia, também tem herança? Ahá, tem também. Que herança é essa? A nossa herança biológica é a nossa herança genética. Porque lembra que a gente falou das informações? Que essas informações, elas vão sendo passadas. Não é assim que acontece? Os nossos avós, o nosso pai, ele passa essas heranças, bens materiais, essas tradições, né? Esses valores pra nós. Na nossa, no nosso físico, na nossa genética, também. As nossas informações, e que vieram dos nossos pais, e que vieram dos nossos avós, também estão registradas no nosso corpo. E é essa informação genética que faz com que a gente seja, inclusive, semelhante aos nossos familiares, né? Quem nunca ouviu essa frase assim? Filho de peixe, peixinho é. Ou então a frase que diz o seguinte, nossa, fulano é a cara do pai. É a cara da mãe. Por que que é a cara do pai? Como assim é a cara? Vai ser igualzinho, 100% a mãe? 100% o pai? Não. Mas vai ter características físicas que foram herdadas. E essa herança, ela veio dos nossos pais. Porque lembrem disso. Nós somos 50%. 50% da nossa mãe, 50% do nosso pai. 50% das nossas características físicas, biológicas, genéticas, vieram da nossa mãe. E os outros 50% do nosso pai. E aí, então, forma 50 mais 50, 100, né? Forma os nossos 100%. Forma nós por inteiro, tá? Então, essas informações que os nossos pais nos passaram, que os pais dos nossos pais, né? Os nossos avós passaram para os nossos pais e que chegaram em nós, são as nossas heranças biológicas. Mas pronto, tá bom. Tô entendendo até aí o que a senhora tá falando, que tem herança, que é biológico, também tá no nosso corpo, né? Mas como é que é isso mesmo? Como é que é passado adiante essas informações biológicas, essas informações biológicas, né? Vão ser passadas através do nosso material genético. O que é isso, Pró? Esse material genético é esse arcabouço de informação das nossas características físicas e fisiológicas, ok? E aí, Pró? Como é que é isso? Onde é que tá esse tal desse material genético? A gente tem que situar esse material genético dentro da nossa célula. É na nossa célula, nas nossas células, o ser humano é multicelular. Então, ele tem diversas células que formam o nosso corpo. E em cada uma dessas células vai ter o material genético. Vai ter a informaçãozinha lá. E esse material genético, ele vai ter um nome especial também. Já já eu vou dizer a vocês que é. E esse material genético, é nele que tem as nossas características. E aí, ao invés da gente dizer informações, a gente vai falar que a gente tem caracteres. Que a gente tem características. Que essas características vão ser a cor da minha pele, o formato dos meus dedos, a cor dos meus olhos, o formato da minha boca, o lóbulo da minha orelha. Vai ser a formação dos meus órgãos internos, que a gente já viu, né? Fígado, pulmão, coração. Rins. Então, todas essas nossas características, né? Elas vão estar armazenadas, essa informação do que a gente precisa ter dentro do nosso material genético. E onde é que vai estar o nosso material genético? Dentro da nossa célula. Tranquilo até aqui? Como eu falei, a gente precisa, então, entender um pouquinho como é essa nossa célula. Porque se esse material genético, essas nossas heranças biológicas estão dentro delas, a gente precisa entender o que é essa célula, né? Pra gente entender um pouco mais sobre a célula, a gente vai usar essa plataforma, que é uma plataforma construída por pesquisadores, professores de algumas universidades aqui do Brasil, que construíram essa célula interativa 3D. E aí, pra isso, então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Se vocês quiserem depois, é gratuito. Então, se tiverem um computador em casa, quero ver mais sobre essa célula, quero ver como é que ela é, vocês podem colocar no Google, ó, célula interativa 3D. Vocês vão... O primeiro link é dela. Vocês vão achar esse aplicativo, tá? Essa ferramenta, que vai fazer com que a gente descubra um pouquinho mais sobre essa célula e como ela funciona, ok? Pra isso, então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela, que é a tela da nossa aula, né? Sobre a célula 3D. Então, conseguem ver aí? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Essa célula interativa, né? Vários órgãos aqui, ó, que a gente consegue ver. Tanto o governo federal, algumas universidades, o Centro Nacional de Pesquisa, né, a CAPES, vários locais, vários órgãos construíram essa ferramenta. E ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar a gente a célula. Então, vocês conseguem ver que ela tá em três dimensões? Conseguem observar essa célula aí? A pró circulando, movimentando essa célula. percebe que logo aqui, nessa extremidade, onde tá o mouse, tá o pró, tá passando uma estrutura bem fininha, parece que é transparente, parece que é uma peliculazinha, né? O que é isso? É o que a gente chama de membrana plasmática. Então, como é que eu posso imaginar uma membrana plasmática? Imagine um ovo de galinha, certo? Cru. Quando a gente, se você descascar direitinho esse ovo de galinha, sem derramar nada, tirar aquela casca, que não tem uma pelezinha bem fininha entre a casca e aquele líquido que a gente chama de clara, imagine que aquela pelezinha a gente vai chamar de membrana. Aqui também, na célula, ela também tem uma membrana, que é chamada de membrana plasmática. Então, toda a célula qualquer célula, de qualquer ser vivo, vai ter uma membrana plasmática. Essa célula em especial que a gente está olhando aqui é uma célula eucarionte. Pro. Que acho de nome é esse? O que é isso, eucarionte? Porque é uma célula que tem um núcleo. Está vendo essa estrutura aqui bem amarela, bem chamativa? E logo embaixo dela tem essa estrutura roxinha aqui. esse roxinho é o que a gente chama de núcleo. É nele, é dentro desse núcleo que em nós, seres humanos, vai existir o nosso material genético. Ele vai ficar armazenado aí, dentro desse núcleo. Ok? E esse núcleo, ele tem o que, pró? Ele tem DNA, que é o nome do nosso material genético, e ele vai ter proteínas. Todo mundo já ouviu falar de proteínas, né? Então, ele vai ter proteínas, DNA, tudo embolado, tudo emaranhado, parecendo um novelo de lã. E aí, nesse novelo de lã, a gente vai, então, encontrar, nesse novelo de lã, o DNA. Certo? Só que, além desse DNA, entre esse material genético e essa membrana plasmática, a gente vai encontrar uma outra coisa, que é uma estrutura que a gente chama de citoplasma. Esse citoplasma, dentro desse citoplasma, vai estar o nosso DNA, vai estar o nosso núcleo, e nas células eucariontes, vai ter essas outras estruturas aqui, que a gente chama de organelas. Organelas, vem da palavra órgãos. Então, órgãos minúsculos, pequenininhos, que vão caber dentro dessa célula. Pró, muita informação até agora. Então, vamos por partes. Vamos com calma. O que a gente já tem de informação até aqui? Que todo ser vivo vai ter uma célula. Pelo menos uma. Nós, seres humanos, temos trilhões milhões de células. Mas tem seres vivos que vai ter só uma. Nós, então, seres vivos, temos pelo menos uma célula. E essa célula, a base, a estrutura dessa célula, vai ser o quê, minha pró? Vai ser uma membrana plasmática que protege, que cobre, que vai sustentar tudo que tem dentro dessa célula. e tudo que está dentro dessa célula vai estar no citoplasma. E minha pró, e esse material genético, vai estar dentro do citoplasma. Três, então, estruturas básicas que qualquer célula vai ter em qualquer serviço. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Porque as nossas heranças, a nossa informação, está nesse material genético. Tranquilo até aqui? Vamos ver mais um pouquinho o que tem dentro dessa célula? Dentro da célula, a gente também vai encontrar mitocôndrias, que vem essa estrutura verde aqui. E essa estrutura verde que parece que jogaram um ketchup verde, né? Formando essa estrutura bem cheia de cristas que a gente diz, algumas ondinhas aqui. Essa estrutura esverdeada é o que a gente chama de mitocôndria. E todas essas estruturas, todas essas organelas, elas vão ter uma função. E a mitocôndria pró tem função de quê, então? A mitocôndria, ela vai ter uma função de respiração celular. Ué? E a célula respira? Respira. A gente também, né? Os nossos pulmões estão aqui, ó. Funcionando a todo momento. Só que na nossa célula também vai ter respiração. E quem é que vai ser o responsável por essa respiração? A nossa mitocôndria. E só tem a mitocôndria pró? Não. A gente também tem essa estrutura roxinha aqui, vocês conseguem ver? Que parece uma motoada de almofadinhas uma em cima da outra. Então, essa estrutura roxa aqui é o que a gente chama de, a gente vai chamar de complexo de Golgi. E pró, o que é esse tal desse complexo de Golgi? Esse complexo de Golgi, ele vai ser responsável por algumas funções. Mas a principal dela é fazer o transporte e a exportação de substâncias. Como assim, professora? Exportação, você está falando do que aí? Exportação é o seguinte, toda substância que às vezes a nossa célula pode produzir e precisa ser mandada para fora da célula, quem é que vai mandar? Quem é que vai transportar para fora da célula essa substância? o nosso complexo de Golgi. Tranquilo até aqui? Pró, e o que tem mais então nessa célula? A gente tem o nosso retículo endoplasmático. Ixi, Pró, só tem nome difícil, só tem nome complicado, tem feito. É que biólogo adora o mundo, adora dar nome para tudo. Mas fiquem tranquilos, vocês só tem que ir entendendo o princípio, ter uma ideia geral, tá bom? Do que há célula e do que tem dentro dela. E aí nesse retículo endoplasmático aqui que tá em amarelinho, circulando o nosso material genético, o que que é isso? Ele vai ser responsável, esse retículo endoplasmático, pelos transportes dentro da célula. Ué, mas não era o complexo de Golgi que fazia o transporte? Então, entenda, a célula é organizada. Eu disse o seguinte, eu não vou, todo mundo vai fazer tudo aqui dentro, vai virar uma bagunça. Então a gente vai ter uma divisão de trabalho. Cada um faz uma coisa. A gente já viu que a membrana, a membrana plasmática vai cobrir, proteger, organizar toda essa célula. Dentro dessa membrana vai ter o citoplasma e tudo que tem dentro desse citoplasma vão ser as organelas, água e seus minerais. E aí o que que acontece? Essas organelas, cada uma vai ter uma função. A gente já viu que a mitocôndria tem a divisão de trabalho e ela ficou, deixa que eu fico responsável pelo quê? Pela respiração da célula. Deixa comigo. E o complexo de Golgi fez o quê então? Então eu vou transportar, mas eu vou transportar as substâncias aqui para onde? Para fora da célula. E aí então, entra o retículo endoplasmático, que às vezes a célula diz assim, poxa, eu preciso transportar as coisas aqui dentro também. Mas o complexo de Golgi disse, ó, já tenho muita obrigação. Manda essa outra responsabilidade, esse transporte aí para outra organela. E aí quem ficou responsável por isso? Retículo endoplasmático. Ele é responsável por esse transporte de substâncias dentro da célula. E a pró, e ele só tem essa função? Não. Além disso, ele produz algumas substâncias. Lembra do negócio que a gente falou na estante que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida sobre proteínas? Então, as proteínas são produzidas aí no retículo endoplasmático. Além disso, vocês conseguem ver que dentro desse retículo endoplasmático tem uns pontinhos aqui meio laranja, marrom, uma coisa assim. Ele tá todo salpicado, parecendo aquele brigadeiro que a gente faz e coloca confete em cima. Tá parecendo que ele tá todo cheio de confete. Então, esse confete, esses pontinhos aí laranja, eles são chamados de ribossomos. E esses ribossomos também tem função de produzir proteínas. Tranquilo até aqui? Pró, por que tanta gente produzindo proteína? Porque proteína é o que move o nosso corpo, é o que move as nossas células. Ok? Beleza? Pró, e aí, falta mais o que? Ah, tem tanta coisa na célula. A gente consegue ver aqui umas bolinhas. Essas bolinhas, tá vendo, estão saindo de onde? Do complexo de gold. Quer dizer, foi alguma substância produzida no complexo de gold e aí o complexo de gold pra botar pra fora, pra exportar. Ele fez o que? Ele fez o seguinte, vou colocar, vou fazer esse transporte por essas bolinhas. Essas bolinhas, a gente não vai chamar de bolinha. A gente vai chamar de que, Pró? A gente vai chamar de vesículas ou vacuos, tá? Essas vesículazinhas, elas vão ser exportadas, vão ser mandadas pra fora, os pacotinhos, mandados pra fora da célula. Eita, Pró, quanta coisa, viu? É muita informação. Pois é, pra vocês verem como nós somos ricos e diversos, tanto internamente nas nossas células quanto externamente, né? O nosso corpo como um todo. E aí, com esse material, vocês podem descobrir um pouco mais e usar um pouco mais dessa ferramenta pra descobrir um pouco mais sobre as hidropôndrias, sobre o complexo de coaching, como é que ele funciona, como é que ele está. O que a Pró quis mostrar aqui pra vocês, no geral, é vocês entenderem que existe algo bem pequeno, bem pequeno, mas bem pequeno que a gente vai chamar de microscópico, que existe dentro de todos nós chamado célula. E que essa célula, ela é essencial, ela é fundamental pra que a vida aconteça. Tranquilo? Ok até aqui? Então, a Pró vai parar esse compartilhamento e aí a gente vai voltar pra nossos slides. Agora, que a gente já viu, né, essa célula interativa em 3D, a gente já conheceu um pouco mais sobre a célula, a gente tem que então entender que a célula, ela é o que, Pró? a unidade básica da vida. Minha Pró, como assim? Quando a gente pensa em unidade, lembra que número unidade vem de quê? A gente já lembra de um. É a unidade. Tem que ter pelo menos um. Básico, quando a gente pensa de básica, ó, cesta básica, renda básica, tudo que é básico é o que? É essencial. É importante, tá? E é importante para o quê? Para a vida. Então, quando a gente diz que a célula é a unidade básica da vida, a gente quer dizer que toda vida, ela precisa de ter pelo menos uma célula. É essencial, é básico para que a gente consiga considerar um ser vivo vivo para que ele tenha pelo menos uma célula. Ok? E como a gente viu, vão ter células que vão ser chamadas de eucariontes, como essas células aqui, ó, que elas vão ter um núcleo, elas vão ter um centro, certo? E vão ter células que não vão ter núcleo, que o material genético delas vão estar, ó, meio que espalhados dentro dessa célula, dentro do citoplasma. E aí, por isso, como elas não têm núcleo, elas vão ser chamadas de frocariontes. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Vamos seguindo. E aí, então, a gente já situou onde é que estão as nossas heranças, não foi isso? No nosso material genético. E esse material genético vai estar em que parte do nosso corpo mesmo vai estar onde? Dentro da nossa célula. E aí, esse material genético, vocês já devem ter ouvido o apelido deles, que é DNA e RNA. Quem nunca, né, já ouviu sim, quem nunca ouviu falar do teste de DNA, teste de paternidade, teste de maternidade, tudo isso, a gente vai testar essa comprovação, quem é o pai, quem é a mãe, a partir do quê? Do nosso DNA. Entendido? Por quê? Porque é lá que estão as nossas heranças, as nossas heranças biológicas. E essas heranças vieram de quem? Dos nossos pais. Por isso que a gente tem o teste de DNA, né, teste de paternidade, teste de maternidade, porque é a partir desse material genético que eu consigo identificar se fulaninha é filha de cicraninha ou não. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que a gente não tem só o DNA, a gente tem também o RNA. e qual é a diferença? Vocês estão vendo aí que essa fita azul ela é chamada de DNA. Vocês estão vendo que é como se fossem duas fitas, uma enroladinha na outra? Então, isso é o DNA, ele é uma dupla fita, ok? E o RNA, pró, o RNA ele vai ser uma fita simples, é só uma fitazinha, é sozinha no mundo, coitada. Então, a gente já sabe que esse material genético, onde estão as nossas heranças, onde eu sei quem é pai de quem, quem é filho de quem, é onde? No nosso DNA. E, ele vai estar onde? Esse material genético, ele vai estar dentro das nossas células. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, vamos seguir mais um pouquinho. O que que acontece? a gente vai terminando a aula, né? Porque senão fica muito extensa. Aguardem, para os próximos capítulos. Nossa aula, parte 2, sobre as nossas heranças, a gente vai ver um pouco mais. Só que hoje, para a gente resumir a nossa aula, o que que a gente viu até aqui? A gente viu nossa herança biológica. Que é o quê? São as nossas características biológicas, e que elas podem ser transmitidas aos nossos descendentes, para os nossos filhos. e que nós recebemos de quem? Dos nossos pais. E uma outra coisa que a gente viu nessa aula, que foi muito importante, foi sobre a nossa célula. E o que que é a célula? A unidade básica, essencial para a vida. E é nessa célula que a gente vai encontrar o quê? O nosso material genético. Beleza? Tudo certo até aqui? Então, minha gente, agora é a vez de vocês. Vocês, com essas informações, vocês já têm condições de fazer alguns exercícios, né? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários a dúvida de vocês, que eu vou tentando responder, certo? E, eu só agradeço, se cuidem, usem máscara, quem puder, fique em casa. Qualquer dúvida a mais, entre em contato comigo, pelas redes sociais, abraço e até mais. Tchauzinho. Tchauzinho.